Música Quem não gosta de registrar os momentos ao lado dos amigos? Ainda mais quando é uma data tão especial como essa. Essa é a ideia do InstaFoto, deixar o seu evento mais divertido e com um toque retrô. É, Tori, aqui nesse evento vocês fizeram a decoração com a Glau Miranda, né? Mas como é que funciona nos outros eventos? Primeiro o noivo vai decidir qual dos produtos ele escolhe, né? Então a gente dá algumas opções, um leque de pelo menos cinco serviços. Então nesse caso a gente tá com o Totem, que é o Setup Open Air. Certo. Então a gente entrou em acordo com a Glau, da decoração. Então, trouxemos o mobiliário, o sofá, o Mancebo e ela participou com o plano de fundo. Qual mais equipamento que vocês têm, além desse? Tá, a gente tem uma bike, que faz a mesma função do Totem. A diferença é que ela é autônoma de bateria, então ela pode andar durante o evento. Ah, que legal. E sustenta até seis horas de evento com bateria própria. Nossa, que bom. Além delas, temos as cabines, temos dez opções de cabine. Cada uma com sua peculiaridade, sua identidade, todas elas têm o seu nome particular. Certo. E a noiva vai definir qual que combina mais com a sua decoração e acaba fazendo sucesso. A grande diferença entre a cabine e o Totem, por exemplo, é o número de pessoas por foto. Então, no Totem, número infinito de pessoas. Na cabine existe a limitação física, até quatro, cinco pessoas por sessão. Por sessão. Mas, resultado, aqui também as pessoas podem ficar intimidadas, porque os outros estão olhando. Na cabine, fechou a cortininha. E pronto. Pode fazer careta, pode brincar. Fica livre, leve e solta. E qual que faz mais sucesso, então? O carro-chefe ainda são as cabines. São as cabines. Tem uma procura bem maior. Mas o Totem acaba tendo essa opção do cenário, né? Querendo ou não, a cabine, a gente delimita o quadro. Então, só o plano de fundo da foto. É uma foto, um retrato mais fechadinha. E o cenário pode ser do estilo aqui? Aqui usa a criatividade, o cenário. Pode ser um painel de lousa, de giz no fundo da foto. Personalizado o que nós vamos desejar, a gente consegue produzir. E como que é o layout das fotos, as impressões? Tá, então a gente sempre trabalha pelo período e não pela quantidade de fotos. Então, fotos ilimitadas pelo período. Legal. E o layout pode ser totalmente personalizado. A gente tem o tamanho 10x15, padrão. 15x21 e 5x15, que são as famosas tirinhas. Certo. Tá, então o noivo, se ele tiver um logotipo, ele vai mandar pra gente. A gente insere em alguns layouts. Se não, a nossa equipe de criação desenvolve... Pra dar opções para os noivos. Pra dar opções para os noivos, exatamente. E vocês disponibilizam online também essas fotos ou é só no momento da festa? As fotos ficam gravadas e a gente sobe numa galeria digital. Após o evento, a gente manda esse link para os noivos, eles fazem download. Se quiser reimprimir as fotos, se quiser compartilhar com os convidados também. Essa galeria é protegida por senha. Então... Isso é legal pra interagir mais ainda com os convidados, eles terem esse gostinho da festa guardada, né? Exatamente. E além desse gostinho, além da foto impressa, que eles já vão levar consigo, as fotos digitais, elas têm a possibilidade de ser compartilhadas em tempo real. Ah, legal. Então a gente tem um aplicativo proprietário que faz essa função. A foto, além de impressa, vai pro aplicativo e dali pras redes sociais. E-mail, Instagram, Twitter, Facebook. Ah, legal. E vocês atendem só São Paulo ou o Brasil inteiro? A gente tem logística pra atender o Brasil todo. Inclusive, atender até oito eventos com qualidade no mesmo dia. Ah, legal. Muito obrigada pela entrevista, a gente agradece. E não se esqueça de se inscrever também no nosso canal e curtir a nossa fanpage. É isso aí. Até o nosso próximo programa. Tchau. Tchau. Tchau.